O objetivo deste vídeo é apresentar nosso grande poeta romântico indianista, Gonçalves Dias, assim como fazer uma breve análise de seu texto mais famoso chamado Canção do Exílio. Antônio Gonçalves Dias nasceu em 1823 e morreu em 1864. O poeta está inserido na primeira geração da Escola Literária Romântica Brasileira, também conhecida como geração indianista e nacionalista. Escreveu diversos textos que merecem ser citados além de Canção do Exílio, como Cestilhas do Freiantão, Os Timbiras e Jucapirama, entre outros. A história de vida de Gonçalves Dias irá influenciar a sua escrita, especialmente seu poema mais famoso que é a Canção do Exílio. Por isso, é importante conhecê-lo. Vamos à história do poeta. O poeta passa a infância no Maranhão, ao lado do pai e madrasta, e é através dos incentivos do pai que irá aprender latim, francês e filosofia. Em 1838, Gonçalves Dias embarca para Portugal para prosseguir seus estudos. Porém, falece seu pai. Mesmo assim, com a ajuda da madrasta, pôde viajar e matricular-se no curso de Direito em Coimbra. Com dificuldades financeiras, Gonçalves Dias vai contar com a ajuda de colegas e consegue formar-se em Direito no ano de 1845. Ainda em Coimbra, ligou-se ao grupo dos poetas que Fidelino de Figueiredo chamou de medievalistas. Em 1843, surge a famosa Canção do Exílio, uma das mais conhecidas poesias da língua portuguesa, que será publicada em seu livro chamado Primeiros Cantos, de 1847. Seu trabalho foi elogiado, inclusive, pelo grande escritor português Alexandre Herculan. Bom, em 1851, o poeta publicou Os Últimos Cantos, encerrando a fase mais importante de sua poesia. Ele também exerceu diversos cargos da administração pública do Império e, ainda em 1851, partiu Gonçalves Dias para o Norte em missão oficial e no intuito de desposar Ana Amélia Ferreira do Vale, de 14 anos, o grande amor de sua vida, cuja mãe não concordou ao que tudo indica por motivos de sua origem mestiça. Frustrado, casou-se no Rio de Janeiro, em 1852, com Olímpia Carolina da Costa, um casamento de conveniência, origem de grandes desventuras para o poeta, devidas ao gênio da esposa, da qual se separa em 1856. Desse relacionamento, nasceu uma filha, falecida na primeira infância. Bom, o poeta parte para a Europa em 1862 em busca de tratamento para a sua enfermidade, retornando ao Brasil em 10 de setembro de 1864, no navio Ville de Boulogne, que naufragou no Baixo de Atins, nas costas do Maranhão. O poeta, que já estava em agonia e muito debilitado por culpa da doença, morreu em seu camarote sem conseguir ajuda, sendo a única vítima do desastre, morrendo aos 41 anos de idade. Bem, a melhor parte da lírica dos cantos inspira-se ora da natureza, ora na religião, mas sobretudo do seu caráter e temperamento. No caráter e temperamento do poeta. Sua poesia é, em alto grau, autobiográfica. Sua obra poética, lírica ou épica enquadrou-se na temática americana, isto é, de incorporação dos assuntos e paisagens brasileiros na literatura nacional, fazendo-a voltar-se para a terra natal, marcando assim a nossa independência em relação a Portugal. Pela obra lírica e indianista, Gonçalves Dias é um dos mais típicos representantes do romantismo brasileiro e forma com José de Alencar na prosa a dupla que conferiu caráter nacional à literatura brasileira. Bem, vamos agora fazer uma breve análise do poema mais famoso de Gonçalves Dias, que é a Canção do Exílio. Quem nunca ouviu esses versos? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas varzes tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canto sabiá. Do livro Primeiros Cantos, 1847, de Gonçalves Dias. Essa é a Canção do Exílio. Vamos analisar alguns pontos. Primeiro ponto. A epígrafe utilizada por Gonçalves Dias foi retirada da balada Mignon, do poeta romântico alemão Goethe, e diz o seguinte. Tu conheces a região em que florestam os limoeiros? Em que as laranjas douradas ardem no verde escuro da folhagem? Tu conheces bem? Ali, ali eu gostaria de estar. Segundo ponto. O poema é baseado na oposição aqui, referente à Europa, e lá, referente ao Brasil, que é representado por sua natureza. Palmeiras, estrelas, sabiás, flores, etc. Observação 1. Lembrando que o poema Canção do Exílio foi escrito durante o período em que o poeta estava exilado, entre aspas, em Portugal, para concluir seus estudos do curso de Direito. Terceiro ponto. O poema tem uma linguagem simples e a função de estimular o sentimento nacionalista da população em geral. Quarto ponto. O sentimento nacionalista do poema é marcado nas estrofes 7 e 8, que seriam incorporadas ao Hino Nacional do Brasil. Observação 2. O sentimento de exílio ao qual o poeta se refere só passou a ser possível na poesia brasileira após a independência do Brasil em 1822. Antes disso, filhos da elite eram mandados para Portugal para concluir seus estudos. Porém, serviam ao mesmo rei, que comandava tanto Portugal quanto a colônia brasileira. Por isso, os poetas irão construir um sentimento saudosista, assim como a ideia de infelicidade causada pela distância da pátria após a independência de 1822. Quinto ponto. Poetas de grande valor para a literatura brasileira serão influenciados pela canção do exílio. Veja alguns exemplos. Canção do exílio de Casimiro de Abreu Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Meu Deus, eu sinto e Tu bem vês que eu morro respirando esse ar. Faz que eu viva, Senhor. Dá-me de novo os gozos do meu lar. O país estrangeiro mais belezas do que a pátria não tem. E este mundo não vale um só dos beijos tão doces do mamãe. Outro poeta que vai ser influenciado pela canção do exílio é o nosso poeta modernista Oswald de Andrade. Em seu poema Canto de regresso à pátria Minha terra tem palmeiras Minha terra tem palmares Onde gorjei o mar Os passarinhos daqui Não gorjeiam Como os de lá Minha terra tem mais rosas E quase que mais amores Minha terra tem mais ouros Minha terra tem mais terra Minha terra tem mais ouro e rosas E eu quero tudo de lá Não permita Deus que eu morra Sem que eu volte para lá Não permita Deus que eu morra Sem que eu volte para São Paulo Sem que veja a rua 15 E o progresso de São Paulo Bom, por hoje era isso Até a próxima